12 Intes Brasil trazendo o sucesso do The Farm All Together Now, clássico de 1991, que tocou muito aqui nas pistas de dança, disponível na 12 Intes Brasil. Capa original, disco em último estado. E você pode receber no conforto da sua casa. E você pode receber no conforto da sua casa. E você pode receber no conforto da sua casa. Amém.